salve salve rapaziada beleza? quero saber uma coisa de vocês, me responda aí nos comentários você já me seguiu no twitter? não? se você não me seguiu galera vai lá e me segue não vai custar nada não vai demorar nada e é de graça, lá no twitter eu vou estar postando várias coisas aqui sobre o canal e tal eu vou voltar a usar o twitter, eu dei uma parada de usar o twitter mas vai lá e me segue lá e tal que eu vou postar várias coisas lá e tal beleza? sobre o próximo vídeo, os assuntos e tal vamos trocar uma ideia lá beleza? bom então vamos que vamos para esse vídeo mas antes de começar eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho beleza? então quando você fizer isso me seguir no twitter o link está na descrição e se inscrever no canal partiu para o vídeo beleza? rapaziada para começar o vídeo quero agradecer a vocês a marca de para nós ter chegado a 300 inscritos beleza? então como prometido como eu falei antes nos vídeos eu vou estar fazendo sorteio aqui para o pessoal que joga turbo league beleza? e vou estar bugando na conta de vocês o jetfire, o speedback e o launcher box beleza? e é o seguinte, para você participar dessa sorteio é bem simples beleza? é só uma comemoração e tal o que você tem que fazer? primeira coisa você tem que ser inscrito no canal e me seguir lá no twitter beleza? de boa e o que você tem que fazer? você tem que colocar nos comentários beleza? tem que colocar hashtag sorteio atm para você colocar isso você vai dar um espaço vai colocar o motivo que vocês querem o carro beleza? quanto mais criativo vocês forem mais chance você vai ter de ganhar beleza? eu vou estar sorteando duas pessoas para eu fazer isso e o que é essencial para vocês terem para participar mesmo? é essencial vocês terem whatsapp ou então hangouts beleza? algum aplicativo de mensagem e tal para poder te comunicar beleza? assim vai ser mais fácil para você assim vai ser mais fácil para mim beleza? para eu poder fazer esse procedimento de bugar os carros na conta beleza? e bom é eu quero falar para as pessoas que esse sorteio aqui é para a pessoa que começou agora beleza? esse sorteio é para a pessoa que começou a jogar agora tipo tem o brute force, fight monster, o vision e começou a jogar agora beleza? não é para pessoas que já estão mais avançadas no jogo tipo já tem o jetfire speedback entendeu? é para a pessoa que começou agora você entendeu aí string beleza? é para a pessoa que começou agora não não é para viciados como ti e bom é vamos que vamos se vocês querem participar do sorteio é só fazer isso seguir no twitter inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar o canal para geral para a gente chegar na marca de 400 subs aí e quem sabe chegar a 1k beleza? então é só vocês fazendo o seguinte para poder participar também colocar a hashtag sorteio ATM dar um espaço e colocar o motivo que vocês querem o carro aí para vocês utilizarem beleza? é só você falar aí qual o motivo bom então ficou um vídeo por aqui façam isso aí que no próximo vídeo que vai estar assim na próxima quarta todo vídeo galera vídeo toda quarta toda quarta feira vai ter vídeo beleza? então é só você fazer isso é só vocês fazendo isso e até a próxima galera falou beleza beleza? bom então vou ficar no vídeo por aqui até a próxima zi falou e até quarta feira rapaziada até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau